Música Gente, Anderson é o Odinho, tá? É, 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 é Eu fiquei na dúvida, quer anos? Eu fiquei sem saber que ele era Tá ouvindo o seu? Tá ouvindo Eles fizeram? É Só vai É, 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 é É, 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 é A gente mora aí sem amor O que a gente tem pra dar e vender Contando as horas Pense em quando a saudade vem Diz que me ama E pra mim Eu vejo a guarda-chuva Não me chora de saudade Abra a sua nação e ponte Adore sua caminhada Nesse seu olhar que invadir O meu coração Depois dessa loucura Nessa nossa floresta Se o que eu tô ouvindo É o melhor partilho Você não tem ideia É o que você me sabe O nosso amor é paz O nosso amor é paz É paz, é paz, é paz O nosso amor é paz É paz, é paz, é paz O nosso amor é paz E beleza Ivete Viva! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho